O que aconteceu com Davi? Como o INSS ficou sabendo da morte de Siomário antes da polícia? Onde foi parar o inquérito da morte de Luiz Jader? Durante a nossa série de reportagens, conhecemos três histórias com uma pergunta em comum. Para o presidente do Sindicato dos Policiais Civis, a resposta pode estar dentro das delegacias. Nas delegacias da Bahia, nós deveríamos ter 11 mil policiais civis e temos apenas 5.500. A realidade dessa delegacia do Bom Fim é que aqui tem dois investigadores para atender um universo de mais 100 mil habitantes. Essa delegacia aqui, ela vai da Avenida Contorno, do Solado União, até a Suburbana, nas proximidades do Motel Oase. Então a gente tem comunidades aqui como a Ribeira, a Maçara Anduba, o Bom Fim. E as pessoas que aqui procuram, a gente tem a certeza que vão registrar a ocorrência, mas infelizmente que seus crimes não serão apurados. Que irá permanecer nessa comunidade, nessa região atendida pela terceira delegacia do Bom Fim, a impunidade, porque o número de servidores é insuficiente. Ainda segundo o sindicato, apenas em 2021, a terceira delegacia que fica aqui no Bom Fim registrou quase 15 mil ocorrências. Destas, só 278 tiveram inquéritos instaurados e 190 foram remetidos à justiça. Essa realidade seria comum às delegacias em todo o Estado. Essa hoje, nossa falta de efetivo, a delegacia também, ela necessita de uma reforma, e de valorização salarial, produz no policial uma baixa estima e, infelizmente, a falta de produtividade. Porque ele não tem as condições ideais, não tem o efetivo e nem a valorização para a gente combater a criminalidade aqui na delegacia do Bom Fim e na Bahia. Por isso que a Bahia hoje, tricampeão de homicídio, é o Estado que mais mata no Brasil. Para o coordenador da Rede de Observatório de Segurança da Bahia, falta interesse para a resolução dos casos. Com certeza, existe uma falta de interesse e a própria falta de estrutura, como, por exemplo, o sucateamento do Instituto Médico Legal, que é fundamental para dar seguimento a esses inquéritos, também está relacionado com um projeto de segurança pública que não tem a vida da maioria da população como prioridade. A gente precisa retomar também a condição sempre de humanidade das pessoas e não deixar que elas virem números estatísticos e sejam esquecidas pelo público. Legenda Adriana Zanotto